Obrigada. Por primeiro, queremos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, hoje, reunidos para uma cerimônia merecedora, para a nominação da Casa da Advocacia Cidadania do Eduardo Ferdinando do Código do Preciso. Para isso, eu quero concorrer a mesa, chamando por primeiro, o presidente da 30ª subseção, Dr. Luiz Ribeiro. A vice-presidente da 30ª subseção, Dra. Carmela da Nación. Diretor tesoureiro, Marco Luiz Tossi. Secretária-geral, Dra. Ana Paula Lumpino. Deputada estadual, Carla Morano. Vereador, Dra. Eduardo Guinez. Doutora Fernanda López Credito, presidente da 30ª subseção. Quero registrar a presença do conselheiro e doutora do Mundo Júlio, representando o presidente da UAB São Paulo, Dr. Caio. Convosta à mesa, eu gostaria de pedir que vocês acertarem para que nós continuaremos. registramos com bastante satisfação e orgulho as presenças do Dr. Ricardo Alô Cristi, presidente da 135 Sessão de Liberão Pires. Obrigado, doutor. Dr. Rafael Raminovici, ex-secretário e, perdão, ex-delegado seccional de São Bernardo do Campos. Dr. Fernando Dulce Rosa, presidente da Bavente de Adema. Dr. José Lito Rodrigues de Paula, presidente da Sessão de Mauá. Obrigado, doutor. Estratamente com satisfação a presença do Felipe Cartola, secretário municipal da pessoa com deficiência, cidadania e proteção animal. Obrigado, doutor. Dr. Paulo Rodrigues presidente da Comissão de São Bernardo do Sul. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. vedor. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. José Valverde Luzio Fonseca, secretário de Segurança da Prefeitura de São Bernardo do Parque. Natália Cristina Souza de Arme Beiru Costa, presidente da Comissão de Direito Mano Virial. Ana Paula de Mutaçar, presidente da Comissão da Mulher Afogada. Andrana Andrade Ferro, presidente da Comissão de Ensino de Língua. Leandro Muitirio, presidente do Conselho Deliberativo, OND Emprego em São Paulo. Doutor Fernando de Maneiro de Souza, ex-presidente dessa subseção, membro da Comissão de Integratórias do Conselho Federal. Conselheiro da Seccional Aves São Paulo. E com o José Paulo da Cruz, ex-secretário-geral dessa subseção. Doutor Fernando de Maneiro de Souza, ex-presidente da Comissão de Famílias de São Paulo. Doutor Fernando de Maneiro de Souza, ex-presidente da Comissão de Famílias de Sessões. Doutor Fernando de Maneiro de Souza, ex-presidente da Comissão de Horário de Advocatismo. Luiz Ricardo Percanha, ex-presidente da Sétima Turma do Tribunal de Ética e Disciplina, ex-presidente da Comissão de Famílias de São Paulo. Doutor Fernando de Maneiro de Souza, ex-presidente da Comissão de Famílias de São Paulo. Doutor Fernando de Maneiro de Souza, ex-presidente da Comissão de Famílias de São Paulo. Doutor Fernando de Maneiro de Souza, ex-presidente da Comissão de Famílias de São Paulo. Doutor Fernando de Maneiro de Souza, ex-presidente da Comissão de Famílias de São Paulo. É que nós estamos imbuídos do propósito de ver a justiça com o olho de alma, que está nas nossas mãos. Está nos nossos ouvidos, está na nossa caminhada, está na nossa vidação. Hoje está sendo unida a esta casa como casa da psicologia e a biografia do Dr. Fernando Pósio. Vou fazer uma ligeira biografia do Dr. Fernando, para que todos tenham conhecimento da sua vida profissional e do tempo que conosco ele passou aqui com muita dúvida. Fernando Pósio Credito nasceu em São Paulo, no dia 30 de setembro de 1943, filho de Sabeio Pósio Credito e da Dona Ida Pósio Credito. Foi casada pela Dra. Samira Pósio Credito, aqui na outra vez a presença do Dr. E continuamos aqui. O que houve a filha e a advogada da Dra. Fernanda Pósio Credito e Zé. Casada com os advogados do Dr. Fernando Pósio Credito e Zé. Que lideram dois netos. Gustavo Credito e Zé, que lideram três Credito e Zé. Desde os irmãos... Desde os irmãos... Era a Páscoa Alcredito e também foi de mora na Passão do Rio de Janeiro. E a advogada da Dra. José. No ano de 1972, pela quarta turma, formou-se bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Especializou-se em Direito do Trabalho, como em 1978, da Pontifício de Direito do Católico. Pós-graduou-se na Conselho de Direito Constitucional pela Escola Superior da Advocacia. Formou-se em Relações Públicas pela Rúmula de 1985, da Faculdade de Comunicação Social do Instituto Metodista de Ensino Superior. Como essa agenda, iniciou sua rotina de trabalho na Ruxábia, no Brasil, que dá um novo cargo de gerente do Departamento de Direito. permaneceu no quadro dos funcionários dessa empresa até 1983. Foi assessor da presidência da Brasil Diversidade SA e da Métrica do Brasil SA nos anos de 1984 e 1985. Foi respectivamente gerente-geral e secretário-geral das empresas Ampagas e Simpagas, no período de 1985 a 1990. Foi sócio-diretor da Advocacia, presidido e credido de homens associados. Foi idealizador e fundador da assistência administrativa. Junto ao diretor da Academia Política Rosco, da Faculdade de Direito de São Bernardo de Ritão, onde foi presidente nos anos de 1971 e de 1972. fundou e presidiu a associação dos ex-alunos da Faculdade de Direito de São Bernardo de Cão, nos períodos de 1977 e 1993. Interprovo o Conselho Departamental da Faculdade de Medicina da Messeco, nos anos de 1977 e 1958. Ordenou o Serviço de Segurança e Justiça do Fórum de Cidadania e da Messeco. No período de 1991 a 1998, ordenou pela Ordem dos Ex-Alunos de Brasil os exames de Ordem e Comprovação do Estado da região do ABCD-NLF. De 1998 a 2001, exerceu a vice-presidente do Conselho Deliberativo da Santa Casa de Visericórdia de São Bernardo de Cão, foi diretor do Departamento de Jurídicos do Fórum de C�. A Ordem dos Advogados do Brasil, de Reais e Malão, a Seção de São Bernardo de Cão, de 1979 a 1984, ocupou os cargos de secretário, de ex-alunos de vice-presidente, Sua jornada na ordem dos advogados do Brasil foi por fim do ano, elegendo-se presidente da 20ª Sessão de São Bernardo de Dona, em 1993, cargo que manteve por 10 anos até dezembro de 2003. No ano de 1993, criou o Jornal do Advocado e Conselho Bens, transformado na revista do advogado, com matérias de interesse da classe e distribuída exatamente. Na sua gestão, constituiu comissões setoriais, apoiadas com os advogados, valorizou o próprio advogado, dando a eles a participação efetiva. Destaca-se ainda o A.B. Vai-Sport, apoiou o esporte, incentivou o curso de vida de manhã e como falar em dúvida. Valorizou a classe dos advogados, fazendo valer a comissão de direitos e prerrogativa, que agia e age com urbanidade e sem testemunho. O departamento de assistência judiciária dava atendimento de 250 a 300 pessoas por semana, sendo considerado como um modelo para as outras sucessões. Cursos e palestras ministrados na sucessão foram todos gravados à disposição dos advogados. A.B. Vai-Sport, apoiou a classe dos advogados, participou ativamente, sempre demonstrou dedicação pela nova classe dos advogados, ordenou, junto ao Poder Judiciário, a construção do bórum estadual, Justiça do Trabalho e Justiça Federal. Eu disse tudo bem, para a construção da casa do advogado e a obtenção de área para estacionamento. Tomou para si a frase progressista que utilizou em todo o seu material impresso enquanto o presidente foi. Dizia, por participação e não somente pela observação, pela alma do seu tempo. Doutor Ferdinando Voz, não acredito, faleceu no dia 1 de setembro do Instituto da Força. E onde foi, eu estava no gabinete do governador de Bairro França, quando nós fizemos registrar o voto pesado, pelo falecimento, esse voto foi registrado no dia 1 de setembro. Essa é a pérdida do governador de Bairro França. Eu quero fazer, doutor Ferdinando, bastante pessoal, antes de passar a palavra para a doutora Ferdinando. Nós estivemos com o Ferdinando, praticamente, em toda a questão dele como presidente. Ocupamos os cargos, todos eles, com exceção da presidência. E nesse período, nós amassamos barra aqui, onde está o valor, amassamos barra aqui, onde está essa casa que nós também estamos na porta. Presidimos o Departamento de Assistência do Judiciário, que eu estou vendo muitos colegas aqui que participaram dessa assistência do judiciário comigo. Presidente do Departamento do Parque, tentativa um patente. e temos hoje aqui dois ex-diretores da casa também, o Dr. José Palacruz, e a Dra. Carolina Finsai, que é o deputado de Irmã Lúcia. Então, quero deixar registrado a minha satisfação. Meu orgulho, minha emoção, estar hoje nesta casa. A primeira presidência, por exemplo, que eu venho a assumir a mulher, falar com vocês, toda a pergunta, esse homem exemplar que resolveu essa casa, complementai todos os ex-presidentes da casa, que tá feito, complementar uma pessoa que foi ministro de meios, advogados, a participar, da diretoria da Fundação, no dia 12 de setembro, dia 1726, eu apresento o doutor Adriano Macarro. Bom dia, o doutor é o doutor que 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 é o doutor para fazer as palavras agora eu quero passar a palavra eu quero quebrar o doutor uma ordem, vai passar a palavra para que ela faça um bom ensaio e depois eu vou chamar mais um bom jornalista para estar aqui. Senhoras e senhores, boa tarde. Gostaria de ser com a mensagem do meu tanto presidente, a doutora Camela, a vice-presidente, a doutora Ana Paula Oliveira, a secretária, a doutora Marcos de Lir, também a Fernanda, minha amiga, e também o primeiro abdicinheiro, nosso criador. Além deles, também o senhor Alson Gerson, também o secretário que fugiu e o Benito que eu peço modalidades e foi uma honra estar aqui hoje, falando sobre o nome de uma cultura tão importante e tem tanta diferença na vida de todos. Não só das pessoas aqui, secretário, mas também das pessoas todas, né, que eles relacionavam. E eu tinha esse relacionamento com a doutora, imaginando, é uma pessoa encantadora, trabalhadora, maravilhosa. Então, eu fico muito feliz por estar aqui hoje fazendo essa denominação. Porque nós sabemos o nosso sentimento, o nosso amor e eu tenho certeza que todos os sucessos que ele fez à cidade de Comandade e à OAP é muito muito feliz e isso é uma oportunidade. Então, eu vou agradecer para vocês para todos e muito obrigada por me trazer aqui para fazer parte desse momento tão especial. Obrigada. Aplausos 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 Obrigada. 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 Senhoras e senhores, eu não quero ouvir, mas eu acho justo o que eu vou dizer para vocês aqui. O primeiro presidente dessa substituição foi o doutor Galício Antônio. O doutor Galício Antônio é o nosso professor de Direito Federal da Universidade de São Paulo. Hoje, com a participação do doutor Fernando e com a nossa coração, do nosso Secretário da Administração do Universidade, doutor Mariana Cárcio Pulau, e em conjunto com sua família. Para quem não sabe, o CTP, Centro de Detenção Provisória, de São Bernardo do Campo, o Ocidente da Colômbia e dele, Centro de Detenção Provisória, da Bíblia, da Bíblia, da Câmara. Ele conduziu a ordem 1926, de meia-meia, na instalação. Depois, de 1, 2, de 97, até 31, 1, 69, primeira eleição, 1, 2, de 69, até 31, 1, 71, 1, 2, 71, até 31, 1, 73, 1, 2, 73, até 31, 1, 75. O Dr. Devino, a Bíblia, que nos prendeu a nossa palavra, foi o Presidente dessa associação, de 1, de fevereiro de 75, até 31, de fevereiro de 77, e 1, 2, 77, até 31, 1, 79. O Dr. Aronso Alonso, que nos atos ao rosto, do Dr. Aronso, foi em 1, 2, 79, até 31, 1, 81. O Dr. Roberto Teixeira, de 1, 2, 81, até 31, 1, 85. O Dr. Aronso Alonso, de 1, 2, 85, até 31, 1, 87. O Dr. Marquise Sestari, de 1, 2, 87, até 31, 1, 89. O Dr. Benedito Zézé, de 1, 2, 89, até 31, 1, 81. Doutor Jaime Oliveira, de 1 de 2 de 91 a 31 de 1 de 93. Doutor Fernando, eu posso compreender que de 1 de 2 de 1 de 2 de 97 de 93 a 31 de 12 de 2003. Doutor Gabriel Carlos Ameida, de 1 de 7 de 2007 e de 1 de 3 de 2009. Doutor Leandro Jardim Silva, de 1 de 1 de 2 de 10, a 31 de 12 de 2012, o problema está em presente. Doutor Leandro Jardim Silva, de 1 de 1 de 3 de 2011, após o município de Sônia. Doutor Luiz Aperbeiro, de 1 de 2 de 2001, atual presidente de Reino de Rio de Janeiro, de 2009. Sr. Presidente, esta mesa está à vossa disposição, para vossas palavras, se assim me perdoe. Doutor Leandro Jardim Silva, de 1 de 2 de 2001, atual presidente de Reino de Rio de Janeiro, de 2009. Doutor Fernando, as minhas discussões, eu não vi mesmo, mas quando eu posso ver, eu também acho. Obrigado. Depois do professor Renato, eu prestei a associação do professor N и suaobracht. Obrigado. Determine três. Determine três. Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigada. 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 Boa tarde a todas, todos os presentes. O senhor já estava convivendo essa diretoria. Muito obrigado a fazer parte dela até o final do ano passado. Presidente Luiz Ribeiro, vice-presidente doutora Cabela, nossa secretária-geral, Ana Paula Alvino, e aquele que está me sucedendo, o doutor Marcos Posse. Espero que você esteja aqui em uma visão. Eu estou com a minha visão. Eu estou com a minha visão. Eu estou com a minha visão. Eu vou estar com a minha visão. Eu vou estar sem os fatos. Quero cumprimentar também o nome dos presentes aqui da região do Rio de Janeiro, o presidente de São Paulo, doutor João Paulo, com todo orgulho que vocês todos estejam neste momento tão especial da nossa subseção de São Fernando de Pão. Então, quero cumprimentar também, em nome dos presentes de comissão, a doutora Ana Paglia, que é a presidente da Comissão de Direito Comunial também, porque a Bama, esta carta, não gosta muito desse tipo, mas não tem como escapar. Quero cumprimentar também o nosso ex-presidente aqui da subseção, a doutora Marisa Saia. Foi uma honra ter o rosto. Quero cumprimentar o doutor Odilon, que representa, certamente, o nosso presidente seccional, doutor Gai. E é um prazer estar aqui falando, não mais como diretor de OAB, mas sim como um representante que possé aquilo no Instituto de São Fernando de Pão. Não tive felicidade de participar da gestão do doutor Adriano Paglia. e aqui, em convenção especial, doutora Fernanda, que com certeza está bastante honrada e emocionada com essa homenagem. Nessa época, de 1993 a 2003, comecei na faculdade em 2006, o que foi bem, em 2007, também os pais da OAB. Então, não tive autoridade de participar de nenhuma gestão. Porém, se fala muito até hoje do doutor Adriano Paglia, como ele era carimático, como ele era capaz de poder organizar a nossa classe, como ele era brilhante e convergir os interesses de todos nós. Então, essa homenagem é muito justa, muito pertinente. E hoje, aqui, nessa data, dia 23 de agosto, ontem é o mês que nós comemoramos o dia da advocacia, e também uma conversa em São Bernardo. É muito satisfatório que a gente esteja contemplando essa sucessão que teve um pouco de trabalho dedicado a ela. Nossa doutora Fernanda, Parabéns à advocacia, parabéns à toda classe, e muito obrigado por terem chegado aqui. e muito obrigado por terem chegado aqui. Aplausos. 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 muitos nomes da democracia foram aprendizes do Ferdinand eu tenho um carinho eu gostaria que antes de fazer o meu planejamento convidar o nome para poder falar eu sei que teve um grande trabalho no Ferdinand eu gostaria que fosse convidado para essas perguntas ao público para poder falar sobre o Dr. Ferdinand o Dr. Luiz Henrique da região libertaísta Boa tarde a todos Presidente Guilherme obrigado pela oportunidade falando do meu do meu padrinho do Ferdinand mas antes eu prometo ser breve tem muita gente para falar mas eu saúdo toda a gente bom dia saúdo o Presidente em nome do Dr. Guilherme o vereador Eduardo Morales todos os Presidentes aqui presentes a pessoa do Ricardo Luiz Leandro Aguilar Pitino Presidente do Conselho Diretivo da UAB Prefe Dr. Guilherme Morro Fernando Guimarães Marinho Sestado Claudião que honra saúdo as mulheres advogadas em nome da Dra. Adriana Bertrand minha minha parceira da vida e parceira do escritório eu vou ser breve mas eu muito feliz porque o Eduardo acabou de dizer que ele não teve a oportunidade mas ele ouve muito falar do Ferdinand eu fui agraciado eu tive muito com o Dr. Ferdinando eu sou um dos afilhados do Fernando que ele realmente me pegou nas mãos por fora e trouxe eu em 2000 ou seja ele estava no seu último mandato e trouxe aqui para a UAB e sempre que eu falo ao presidente Guilherme das entregas da carteira eu falo da família UAB porque foi com o presidente Ferdinando que a essência família UAB foi passada para mim e de fato desde então eu nunca mais deixei a UAB o Ferdinando que fez tantos afilhados aqui tantos líderes tantos membros de cargos de destaque da UAB como o presidente Uriel Carlos Alejo que foi vice-be depois foi o presidente dessa casa também foi o conselheiro seccional o presidente do TED e quantas outras pessoas ele não teve o dedo do Dr. Ferdinando então eu me sinto um pouquinho, uma legitimidade para falar dele, mas não pensem que eu esqueci, não. Quem tem a legitimidade mesmo é a doutora Fernanda Credito, minha amiga, e claro que é ela que tem aí a maior afinidade, ela pode falar tudo o que aconteceu, porque antes a advogada não estava aqui na casa. Então, não esqueci de não guardar a gente dele. E eu vou resumir duas palavras, duas palavras que é um ensinamento para todos que ocupam cargos na UAB, independente de ser presidente, de ser presidente em pé, de conselheiro, membro de comissão, presidente de comissão. Tem vários predicados. O presidente Fernanda, quando eu citar aqui, na verdade, o que não falar do presidente da minha vida? Mas eu vou falar duas palavras que é a essência do Fernando. União e independência. União, eu já falei muito, ele pegava cada advogado independentemente de qual era o ideal dele, ele trazia para a casa. E quantas noites eu fui na casa dele com a menina, quem fez o morro da menina, quem fez o morro da menina era o advogado da Cícero Gebet, Zé Luiz, outro advogado, Sandra Jardim Faviscos, ou seja, é o exército que o Ferdinando trazia para o que estava ali. Então, essa é a união. Agora, eu vou falar da independência. Por que independência? porque o Ferdinando, com a sutileza dele, ele conseguia fazer com que a UAB tivesse uma representação não somente para os advogados, mas para a sociedade civil, que essa é a essência da ordem. Eu vou citar um episódio aqui, bem rapidinho. Isso deve ter sido há 20, quase 20 anos atrás. O Ferdinando teve um problema com a integração de impostos de Jardim Faltão e o Ferdinando, ele protagonizou essas famílias porque o Ministério Público parece que não fez o que, pelo menos ele, o líder achou que tinha que ter feito e ele puxou de canto, puxou vaga, os outros advogados e falou, tá aqui, nós temos centenas e centenas de famílias para representar e toma aqui, setenta famílias são os dois. Eu que no escritório, era só eu, eu atendi o telefone, serviu o café, a minha morte, e o prazo pagava a vida, mas ele conseguia regimentar o advogado lá de trás. Hoje eu falava se eu estava aqui, se alguém no escritório, eu fechava o escritório. E assim eu fiz. e sem criar nenhum perimbre nas instituições, porque o quão passivo dessa ação era a prefeitura e o governo do estado de São Paulo, que não teve perimbre, não, ele fez a parte dele como líder da advocacia, presidente da ordem de São Bernardo, uma coisa que aconteceu aqui, na cidade de São Bernardo, e ele tocou. Independente qual foi o resultado da ação, não é isso. Mas isso mostra que era muito mais do que uma liderança de advogado. ele era uma liderança nata, porque ele representou a sociedade civil, coisas que outras instituições não fizeram. Esse era o Ferdinand. E também vocês podem pensar que eu esqueci dessa pessoa, mas não tem como não pensar no Ferdinand e não lembrar do Gerson. Porque o Gerson, ele, aqui na casa quando eu estava pernamburada, quem estava aqui era o Gerson, claro, mas o Gerson pequenos detalhes que eu mesmo só ia descobrir agora, depois de 21 anos, que teve o dedo do Gerson, como por exemplo aquele painel na escada, que foi uma conquista, claro, do Ferdinand, uma história muito legal, mas se eu contar e eu fui ao meu lugar ruim. Mas, ou seja, é essa a intenção que estamos aqui hoje, relembrando a história de um presidente que teve um legado enorme para falar, coisa enorme, são situações como essa que fazem a gente reviver tudo isso e poder contar. Então, parabéns, Fernanda, parabéns, presidente Pedro, porque essa história só pode ser contada por causa do dia de hoje. É assim que a gente mantém o dia nesse legado, ensina os que estão chegando, como a OAB é grande, como a OAB de São Bernardo é grande, e o nome dele na casa é mais do que justo, perecido, mas o Ferdinand não é mais do que isso. Então, o Ferdinand é uma pessoa que tem que ser lembrada diariamente por tudo que ele fez. Eu sou muito grato a ele, a hipocracia é muito grata a ele, toda a região, todas as OABs da região, siga a seccional. E é isso, eu fico por aqui, senhor Jachá, meu nome é novo. Muito obrigado por essa oportunidade. Tchau. Boa tarde a todas, a todas. Isso aí foi táxi, que eu falei como o que ele tem para falar antes, que ele está dizendo que ele está dentro do Ferdinand. Então, a gente vai aprendendo do Ferdinand, também. Ferdinando, né? Para nós, gostamos de falar, mas antes disso, eu queria agradecer a presença de todos, todas, de verdade, da Igreja, as minhas dedoras, nossas dedoras, de todas as coisas, do C.T.N.R. em regras da terra, no fim, no futuro. Enfim, agradecer a presença de todos. É tão bom vermos essa casa. Gente que está hoje está mais cheia, pelo menos as regras de segurança e tudo, nós temos algumas restrições, mas não podemos deixar passar esse evento que não começou hoje ou começou agora. Nós, em 2019, já, no meio da gestão, surgiu-se essa possibilidade de denominar a casa com nós nos reuniamos. Caminhamos o pleito ascensional, que tem que ser feito. Qual foi a nossa grata alegria, em setembro de 2019, temos o positivo da ascensional. Poderíamos, enfim, denominar esta casa conferirando o nosso prejuízo. Gostaríamos muito de ter feito antes, mas a pandemia nos impossibilitou. A homenagem é um pouco mais tardia, mas não temos impedido ou injusto. Forças das circunstâncias, não puderíamos fazer em 2019, não puderíamos fazer em 2020, em pandemia, começo da vida normal, entramos em reforma na casa, não sei se nós conseguíamos caçar as datas, mas ainda vamos deixar agora, não só uma homenagem ao Ferdinando, mas também uma casa nova. quem veio hoje aqui vai sempre comendo essa casa é como ela está bonita, como ela está reformada, como ela está acolhedora por 1997, como Ferdinando. Ele compõe essa verba fundamental e depois a inauguração na nossa casa. Hoje nós temos um motivo duplo, não só homenagem ao Ferdinando, mas o recebimento da Leão Barclás. Quem saiu do destino que fosse no dia 23 de agosto, 23 de agosto, aos que talvez não saiam, data da criação da sua discessão. São João André, São Bernardo, São Caetano. Vejam como tudo conspira a favor do Ferdinando. As coisas foram lindas, então tínhamos uma data, começamos com a doutora Fernanda, doutora, tem uma data especial, para o ICS, para o nosso problema de fazer. Não, doutora, escolha. Vamos ver uma seccional prazo, para poder fazer a paga, tudo controlado pela seccional para ter uma não termos problema com prazo. Dia 23 de agosto pode ser o plano de estilo com respeito. Homem, advogado, amigo, de todos que deram oportunidade não conhecê-lo, não conhecê-lo, obviamente, ouvir histórias que não conhecê-lo. Quem o conheceu, talvez lembre das festas juninas aqui embaixo, entre gareza, xadrez, perfeita, que não conhecê-lo, que não conhecê-lo, todo o vermelhão já, aquela menina vindo junto, participando, andando, foi pra cima, e pra baixo, não tinha ninguém. Ou seja, ou seja, vermelhão já, pertenho, foi feliz ao mencionar o vermelhão. Perdinando era isso. Aos que, claro, não eram unanimidade, aos que não gostam, se tem as suas restrições, não dá pra ser uma unanimidade em ninguém. Mas uma coisa não dá pra se negar. Perdinando, ligado pela democracia. Perdinando, acolhiam a todos. eu vi uma história aqui de uma advogada, eu não posso deixar de estar presente porque eu não esqueço do Perdinando até hoje, como ele foi importante pra mim. Logo, eu não me afentava a ordem dos advogados. Uma história bonita de isso. Quem conviveu com o Perdinando lembra o bom tempo da ordem, em que nós estávamos juntos, em que o processo digital nos afastava, emitindo um rão de um fórum, sete horas na hora de procurar a atenção da fila, todo mundo aguardando. Aí dava sete horas quando mudou o sistema, né, que aí era aquela briga. Não, o sistema não protocola mais, mas o homem tem, não é um problema mesmo. Vamos ligar com o tribunal de justiça e, o bem ressaltado, Perdinando não tinha esquecido. Não é que ligar, vamos ligar. Grandes trabalheiros, trabalheiras, que deram o lado dele, o tratamento, o ritual, o exército, o irmão sempre procurava para ligar e ligar em conjunto. a dorinha só não faz verão. Em essa união, esse tabaco, essa dedicação. Obrigado, gestores, que estão compreendendo e eu não compreendendo com esses testes que eu faço. Graças, gestões, quatro gestões, dez anos que eu compreendendo. Acho que isso mostra capacidade, carinho, dedicação. Outros presidentes que eram antes que nos inspiraram depois, o doutor Neveno, nossa querida Marlene, doutor Leandro, doutor Fernando, aqui presentes, tão dedicados, tão agregidos quanto. Mas Perdinando era uma figura única. Com o Perdinando, dificilmente queremos outro presidente. melhor, pior, perto de cada um. Então, aqui, apenas para misturar quem é bom ou quem é menos bom. Mas essa homenagem que é feita hoje, eu vejo como uma reprodução, não dessa diretoria, da advocacia São Bernadense, a talvez o maior, se não o maior, um dos maiores, com certeza, nome que a Estudor Leandro vai ser de Maristã. Não só em São Bernadense, mas em toda a DCDNRE, nome que marcou, nome que mostrou a importância da Estudor Leandro, que mostrou a importância da União, um nome mais justo e interessivo à nossa casa. Muito obrigado por ter ensinado essa oportunidade de fazer isso. Obrigado por contar com os seus discursos, da sugestão. Obrigado à diretoria, quando nós lamentamos essa resposta, quando isso surgiu em reuniões de diretoria, uma iminência que foi aprovada na sua instituição. é um nome de consciência, é uma alegria poder participar disso, é uma alegria estar presente, vai ser mais uma alegria ainda, que nós estamos em formalidade e nos protocolos, vai ser mais uma alegria ainda do discurso que nós vamos ouvir, de quem pode participar disso. Quem pode conviver com o Ferdinando todos os dias da sua existência até o mundo que foi. É uma alegria agora que nós vamos participar disso. Parabéns, irmão, nós. Seu Pai merece muito mais do que isso. Uma casa é boa, uma rua é boa. Mas é o que nós podemos oferecer e o fico da lei com tudo que ele fez pela educação. pode ter certeza que não é menos o que ele tem doido. É o mínimo que nós somos nossos. Obrigado. 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 A gente tem que estar junto. E eu sei que esses amigos que eu conversei aqui, eles vão estar comigo sempre, até que bastar. A única coisa que meu pai não me ensinou, foi eu viver tudo isso, sem ele. E eu sei que mesmo ele me mostrando mais aqui, nesse ano, ele vai sempre estar comigo. E com certeza, hoje eu vou ficar muito feliz com esse amor. Justa e merecida. Eu tenho certeza que ele está aqui com a gente nesse momento. E eu quero agradecer a todos por esse reconhecimento. Muito obrigada. 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 Obrigado. 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 Como anunciamos no início, agradecendo a Deus pela oportunidade que nos deu. E quero novamente, sinceramente, agradecer a Deus, a grande arquiteto do universo, que nos ilumine e guarde a todos, que tenham uma noite maravilhosa e que esta recordação permaneça e perpetue os nossos regiões. Muito obrigado. Obrigado.